Mudando um pouquinho de assunto, a gente fala que um adolescente de 13 anos morreu depois de se afogar na praia central de navegantes. Segundo o Corpo de Bombeiros Voluntários, três pessoas foram arrastadas pela correnteza do mar, mas duas conseguiram retornar. Já o menino, infelizmente, submergiu. Os bombeiros de navegantes realizaram buscas na região com o auxílio de uma moto aquática. E também outras estruturas, além do helicóptero que a gente está acompanhando. Depois que o adolescente foi encontrado, os bombeiros iniciaram as manobras de ressuscitação cardiorrespiratória e o caso foi passado para o SAMU. Os socorristas tentaram reanimar esse jovem por mais de uma hora antes de declarar o óbito.